Quase 2 mil novos voos vão operar durante o período da Copa do Mundo aqui no Brasil. A autorização foi dada hoje pela ANAC. 25 aeroportos vão receber os novos voos, 12 nas cidades-sedes e 13 nas cidades com até 200 km de distância dos estádios. A expectativa é de que o aumento de voos diminua o valor das passagens. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, avaliou as solicitações das empresas aéreas para mudança nos voos durante o período da Copa do Mundo. Entre os itens analisados pela ANAC para redefinição da malha de voos durante a Copa estão as condições operacionais das empresas aéreas e também a capacidade dos aeroportos, como pista, pátio e terminal de passageiros. Com base na análise desses dados, a agência autorizou 1.973 novos voos e cerca de 80 mil voos foram incluídos ou alterados. A redefinição dos voos vale para o período de 6 de junho e a 20 de julho e é necessária para atender a maior demanda de passageiros durante a Copa do Mundo. Segundo o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, a agência vai fazer um monitoramento para evitar preços abusivos e o maior número de voos deve garantir o menor preço aos passageiros. As empresas, a partir de agora, ou seja, a partir da semana que vem, elas podem passar, elas vão analisar dentro dos seus planejamentos esses horários que nós estamos fazendo e podem passar a comercializar esses novos voos. Com maior oferta de voos para a cidade onde haverá mais demanda, nós entendemos que podemos ter preços mais baixos, sim, e esperamos isso. Lembrando que até agora só foram comercializadas 4% dos assentos para este período. Então, imaginamos que um número maior de passagens passará a ser comercializado a partir de fevereiro. Ainda, segundo o presidente da ANAC, a agência vai fiscalizar a operação das empresas aéreas para garantir o bom funcionamento dos aeroportos, mesmo com a maior demanda de passageiros. A ANAC vai colocar toda a sua força de trabalho na fiscalização desse período. Nós teremos gente em todos os aeroportos coordenados, são 25 aeroportos coordenados, ou seja, são mil pessoas da agência que vão estar envolvidas nessa operação. E para fiscalizar tanto as condições operacionais, condições de segurança, quanto o direito dos passageiros. Qualquer alteração em voo que o passageiro não tenha seu direito respeitado é penalizada pela agência e a gente vai estar em cima disso. Entre as solicitações das empresas aéreas, as rotas entre as cidades-sedes que tiveram o maior número de pedidos de voos foram, em primeiro lugar, o trecho Brasília-Guarulhos, logo em seguida vem Fortaleza-Guarulhos e, em terceiro, Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Campinas, em São Paulo. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite.